Você consegue bater aqui depois? Sim, sim, sim. Nesse aqui de cima. Nesse aí de cima, né? Aqui de cima. Ok, pode ir lá. Nós estamos aqui centro culturais, gente. É parente Odécio? É, eu parei. Então já podemos pedir a Odécio para fazer a vista de provas aqui. Olha, estamos aqui com a secretária de cultura, turismo, cultura, turismo e artesanato. Muito importante esse artesanato também. Muito bom. Essa parte do artesanato. Uma boa ideia. Gostou? Tudo certinho? O seu que não pegou. O dele está de lado, então não pega o nome. Não pegou não? O nome não. Olha quem dali pegou, de lado. O seu pegou. Pegou tudo. Está ótimo. Aqui, esse aqui pegou. Pegou, né? Eu vou marcar lá no Instagram. É, se você puder ver como... E qual que é o seu eu achei? Agora o que é de outro que você falou? É, Academia Capixaba de Letras e Artes e Poetas Louvadores. Nossa academia, tá? Secretário, obrigado então a senhora. Obrigado aí, tá? Obrigado então. Tá. Academia de Artes...